Você não pode ter melhor aliado na guerra contra seus maiores inimigos, o seu apego ao eu e a autocomplacência, do que a prática da compaixão. Compreender o que chamo de sabedoria da compaixão é ver com completa clareza seus benefícios, bem como o dano causado pelo seu oposto. Temos de fazer uma distinção muito clara entre o que é interesse do nosso ego voltado para si próprio e o que é nosso interesse maior ou último. É confundindo um com o outro que vem todo o nosso sofrimento. Continuamos crendo teimosamente que a autocomplacência é a melhor proteção na vida. Mas o oposto é que é verdade. O apego ao eu nos leva a acalentar o eu, o que por sua vez produz uma arraigada aversão à dor e ao sofrimento. No entanto, dor e sofrimento não tem existência objetiva. O que lhes dá existência e poder é nossa aversão a eles. Quando você entende isso, entende que a nossa aversão é que atrai para nós toda a negatividade e os obstáculos que podem se nos opor, enchendo nossa vida de expectativas, ansiedade nervosa e medo. Escote essa aversão esgotando a mente voltada para si mesma e seu apego a um eu inexistente. E você vencerá todo o poder que os obstáculos e negatividade possam ter sobre você. E você vencerá todo o poder que os obstáculos e negatividade possam ter sobre você. E você vencerá todo o poder que os obstáculos e negatividade possam ter sobre você.